Bahar, filha, já encontraram um doador? Mãe, é a Sirin? Levente vai até Alzeve e inventa uma mentira para descobrir quem é o dono da placa anotada por Sirin. Os seguranças dizem que o carro é de Alpi. Levente é informado de como encontrar Alpi para supostamente pagar pela batida no carro que ele inventou. Seida diz que não vai conseguir o vestido de noiva, afinal são bem caros. E Eli sugere que Seida peça para Envy fazer o vestido de noiva. Seida abraça a ideia e diz também que vai pedir para fazer a roupa de peame. Assim, Envy pode ganhar um dinheiro. Bessan fica surpresa quando vê Seida feliz porque vai se casar com peame. Jali liga para Tissi e diz que provavelmente Envy não falou com Bahar sobre o transplante. A médica diz que Bahar não pode esperar, ela tem que saber. A funcionária chega na mansão e se assusta ao ver Sarp ali. Sarp segue devastado com os últimos acontecimentos. Bahar observa os filhos dormindo. Bahar reclama das dores em seu corpo para Envy. Envy chama Arif para estar presente quando ele contar para Bahar que Sirim é a doadora de medula. A Tissi chega de surpresa e pergunta se já contou para Bahar, mas ele diz que faria isso naquele momento. Todos ficam inseguros até que a Tissi conta para Bahar que há um doador compatível, mas não é informada que se trata da irmã. Bahar chora de felicidade e abraça todos. Bahar vai no apartamento de Seida e abraça a cantora e Elis, contando que ela não vai mais morrer, pois encontraram um doador de medula. Após a euforia, Bahar descobre que a doadora compatível é a irmã e que ela disse que não aceitaria a medula de Sirim, preferindo morrer. Bahar chora e se pergunta por qual razão justamente Sirim é compatível. Todos tentam consolar Bahar, mas ela é hostil. Seida convence a moça a sair para dar uma volta para se distrair um pouco. Bahar sai e como já é noite, Seida e Arif acompanham e ouvem sua lamentação. A Tissi dá um beijo nos netos e vai embora sem saber se Bahar vai aceitar a medula de Sirim ou não. Arif e Seida falam com Bahar e ela muda de ideia, dizendo que só falou que não aceitaria a medula porque estava com raiva, mas que aceitará a doação para se salvar. Bahar chega em casa e conta para Inver, que fica feliz. A Tissi liga para Jali para contar como Bahar recebeu a notícia e revela que está preocupada sobre como vai convencer Sirim a doar a medula. Levente liga para Sirim para marcar um encontro e contar que Sarp está usando uma falsa identidade desde que foi dado como morto. Swat avisa a mãe de Sarp que ela continuará trancada na casa até que Sarp finalmente aceite ir embora para os Estados Unidos. Swat proíbe Julide de voltar a se aproximar de Sarp para conseguir reconquistar sua liberdade. Julide mente que não está nem aí para Sarp e seus filhos e diz que só quer dinheiro para ir embora para longe. O homem fica pensativo e Julide tenta ser convincente. Na verdade Julide planeja arrancar o máximo de dinheiro de Swat e depois se invigar contando a verdade sobre Bahar e as crianças estarem vivas. Para isso ela até mesmo vai visitar Nora. Sozinho na mansão Sarp relembra de Bahar e chora. Arif também pensa em Bahar.